Fala galera, tudo bem com vocês? Gisele Nunes aqui no nosso canal e tudo tranquilo? Mais uma vez aqui gravando um vídeo Dessa vez eu estou saindo aqui do meu trabalho Aqui na cidade de Breu Branco, né? Eu trabalho à tarde aqui E aí hoje eu saio mais cedo, dia de quarta-feira Às três e quinze Terminou o meu expediente Indo em direção a Tucruí, Vila Permanente Tucruí Trabalho aqui nessa escola E vamos pegar aqui à esquerda E vamos no sentido PA263, uma rodovia estadual No sentido Vila Permanente E aí tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Nublado, né? Aqui mais uma vez como sempre Sempre nublado aí nos vídeos Nós estamos aí já no verão Fazendo muito, muito, muito calor Mas tem chovido também bastante, tá? Esse ano tá bem atípico aqui O verão, o inverno Tá uma situação bem diferente dos outros anos Então nós estamos aqui na cidade de Breu Branco Vamos entrar aqui à direita Breu Branco, pra quem não sabe, era município de Tucruí, né? E aí na década de 90 se emancipou Hoje aí tem acho que quase 70 mil habitantes Cidade bonita Gente hospitaleira Muito legal Aqui nós temos essas palmeiras aqui nas laterais, né? Essas palmeiras que foram plantadas aí na década de 90 Eu acho que na primeira gestão do ex-prefeito alemão E que continua aí até hoje Firme e forte Embelezando a cidade aqui, a rodovia E vamos que vamos, galera Se você não é inscrito ainda Inscreva-se no nosso canal Deixe aquele comentário Aquela curtida Compartilhe aí Não deixe de ativar o sininho Pra receber as notificações aí dos vídeos Pra que toda vez que eu postar algum vídeo novo Você esteja aí Sendo notificado Esteja informado do recebimento do vídeo Beleza? E vamos que vamos! Tchau 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 Tchau